Produção DJ W, é esporo Já que o bagulho é putareira O dadinho lança mais uma Sarga na bunda Oh, sarga na bunda Oh, sarga na bunda Oh, sarga na bunda Sarga na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Sarga na bunda Sarga na bunda Sarga na bunda Sarga na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Sarga na bunda Sarga na bunda Sarga na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Já que o bagulho é putaria O dadinho não só mais uma Já que o bagulho é putaria O dadinho não só mais uma Saga na bunda Oh, saga na bunda Oh, saga na bunda Oh, saga na bunda Minha doida de todas as novinha Que tô dançando com jeito de puta Saga na bunda Saga na bunda Saga, saga, saga na bunda Saga na bunda de todas as novinha Que tô dançando com jeito de puta Saga, saga na bunda Saga, saga na bunda Introdução DJ Daw é historico Cê é lobo, cachorreira